Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo amanhã, às 20h30min, para enfrentar o Brusque no estádio Nilton Santos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu ainda não falo do jogo neste vídeo. Tem mais conteúdo, tem live hoje também. Entretanto, chego aqui agora para repercutir a grande entrevista que o diretor de negócios do Botafogo, Lênin Franco, deu ao GE. Ele falou durante um longo tempo com o jornalista do GE e a matéria saiu agora há pouco. Sugiro a você que leia, mas quero falar aqui a respeito de alguns pontos do que saiu no site. Vamos falar sobre sócio-torcedor, sobre patrocínio máster e também, claro, engajamento da torcida e material esportivo. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo e inscrever-se. É só clicar e passar a fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 25 mil e depois vamos muito além porque o glorioso é gigante. Galera, faltam menos de 100, pouquinho, pouquinho. Vamos chegar hoje aos 25 mil? Quem sabe? Então contribua compartilhando o canal Fabiano Bandeira com os amigos, com as amigas, com os familiares, naquele seu grupo de WhatsApp do fogão. Deixa o like, isso é extremamente importante para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você curte os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira e distribui esses conteúdos para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Então vamos direto ao ponto, galera. O Lenin Franco foi perguntado sobre patrocinador ainda em 2021. Aí o GE fez o questionamento. Há no horizonte alguma possibilidade de novo patrocinador ainda antes do fim da temporada? E o Lenin Franco respondeu da seguinte forma. Sim, esse trabalho de captação é 24 horas por dia. Perceba que o torcedor acha que escolhemos a empresa, conversamos com ela e ficamos aguardando o resultado. Mas não conversamos com uma empresa. Conversamos com 30, 40 ao mesmo tempo. Porque tem empresa que é muito engessada nas decisões e tem muita gente para decidir. E tem empresa que é rápida para decidir. Normalmente a gente conversa com a pessoa que decide. Mas tem empresa que é através da agência. Tem muita conversa que vai se desenrolando. Cada uma no seu tempo. Algumas com possibilidade. Ainda para 2021, que a gente oferece nesse fim de ano com um valor vantajoso. Vantajoso para que o cara já pegue uma ou duas temporadas na frente. O intuito não é fazer patrocínio de um ano. O ideal é sempre a longo prazo, porque você ganha fôlego e consegue se planejar com muito mais calma. Quando faz patrocínio ano a ano, você passa seis meses tentando renovar no ano seguinte. Gasta muita energia. Também tem uma questão de respeitar o prazo do mandato. Então, na nossa cabeça, tem que ser até dezembro de 2024. E o Lenin Franco continua. Hoje temos algumas conversas adiantadas ainda para 2021 e 2022. Agora, prometer que vai ser janeiro ou fevereiro, a gente não tem como fazer, porque depende também da outra parte. O trabalho é incessante para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas é importante ponderar que há alguns anos o patrocínio representava quase que uma salvação para o clube. Hoje não é assim. O mercado não paga valores exorbitantes. O mercado que tem mais dinheiro na mesa é de apostas. E aí é bacana, porque o Lenin Franco nessa entrevista, espero que você leia, falou sobre a Estrela Bet, que patrocina o Botafogo hoje nas mangas da camisa e contra o Cruzeiro apareceu na barra frontal e contra o Vasco vai aparecer também na barra frontal da camisa numa negociação que o Botafogo fez. O Lenin Franco fala na matéria que uma outra empresa tentou colocar como patrocínio master o logo, né, na camisa do Botafogo, mas pagando o que seria válido só para as mangas da camisa. E aí o Lenin Franco falou sobre a valorização da marca, que não pode ser assim, então que naquele momento o Botafogo encerrou as negociações, aliás, as negociações foram encerradas. Pouco depois chegou a Estrela Bet, negociou com o Botafogo para colocar até por um valor mais alto o patrocínio nas mangas da camisa do Glorioso. Então, o Lenin Franco também falando a respeito da valorização da marca, não é qualquer dinheiro que pode chegar e fazer com que o Botafogo deixe qualquer empresa estampar a marca na camisa alvinegra. E o Lenin Franco fala algo muito importante a respeito do programa de sócio-torcedor. O torcedor que tem a possibilidade de ser sócio hoje do Botafogo vai contribuir demais. Por quê? Vou ler aqui para vocês agora. O diretor de negócios diz o seguinte, se tivesse que dar um recado ao torcedor, seria é muito mais importante que eu o tenha como sócio do que um patrocínio. O Bahia, clube no qual o Lenin Franco estava antes de vir para o Botafogo, chegou a ter, antes da pandemia, uma receita de sócio de 3 milhões por mês. 3 milhões é a folha do time sem precisar de patrocínio nem nada. Só os sócios pagavam a folha. É muito mais importante e impactante para o clube se você tem um programa de sócio mais robusto. Sabemos que o programa de sócio ainda tem muito que melhorar. O programa tinha dois ou três meses quando cheguei, mas estamos no processo de trocar o pneu com o carro andando. Temos limitações financeiras e de trabalho que estamos tentando ajustar, mas também pensando grande no tamanho que a gente entende que o Botafogo pode chegar. Isso aqui é muito legal porque o Lenin, então, de forma implícita, pede para que o torcedor seja sócio, mas deixa claro que entende as dificuldades que ainda existem no programa do Botafogo. Trocando pneu com o carro andando. Ele fala sobre essa questão do sócio-torcedor também de maneira mais profunda na matéria e o link vai estar aqui na descrição para que você possa ler na íntegra. Além disso, além de patrocínio máster e sócio-torcedor sendo importante na reconstrução da marca Botafogo, o Lenin Franco falou sobre algo que é muito perguntado também. Material esportivo de marca própria do clube. Vamos lá. No período que você esteve no Bahia e implementou com sucesso a questão do fornecedor de material esportivo próprio. Qual a possibilidade disso acontecer no Botafogo hoje? Qual a situação da definição sobre o material esportivo? O Lenin Franco respondeu. Acho que possibilidade sempre tem. Só que não podemos achar que tudo o que fazemos num lugar irá se repetir em outro. Tem características diferentes de mercado e torcida. E precisamos ter duas questões. Se eu tenho uma proposta de uma empresa que tem uma vantagem financeira a curto prazo, tendo a entender que é a melhor situação hoje. Acho que a marca própria é muito vantajosa. Sou muito apaixonado pela ideia de marca própria. Porém, para eu ir para a marca própria, hoje é só se não tiver nenhuma proposta na mão. Basicamente é isso. Se tiver proposta e ela for vantajosa, iremos para um caminho que apresente proposta. Se a gente não tiver, aí podemos pensar num projeto de marca própria. Então, está tudo em aberto por enquanto. Galera, o GE perguntou quais os pontos positivos e negativos da marca própria e de um fornecedor externo. O Lênin respondeu quando tem uma marca que toca a produção, a vantagem é o menor gasto de energia com o processo. Porque são eles que compram tecido, insumos, tocam a produção, fazem a entrega. A única coisa que o clube faz junto é a parte do layout, que é decidida a quatro mãos. Mas esse processo todo de produção está com a marca. Você tem uma receita menor porque divide com ela. Ela que fabrica, expõe e faz esse investimento e paga um percentual de tudo que ela vende. Quando tem a marca própria, esse processo produtivo é de responsabilidade do clube. Tem que decidir o tecido, o fornecedor escudo, da etiqueta, como a bola e o punho serão. Tem uma demanda de trabalho maior. Em compensação, a receita também é muito maior. Numa conta simples, duplica ou triplica a receita com vendas de material esportivo. Uma das coisas que o torcedor acha é, abre aspas, o Botafogo é um clube nacional e essa distribuição vai ficar difícil, fecha aspas. Mas o clube não assume a distribuição na marca própria. Quem faz é a fábrica. Ela vai continuar entregando para todo o Brasil, assim como faz para as outras marcas. Acho que as diferenças são essas, de receita e também de demanda de trabalho entre um e outro. Então, está aí o Lenin Franco colocando a posição dele. Gosta muito de marca própria, mas entende que se no momento o Botafogo tiver proposta e for adequada, o clube vai fechar sim com uma marca de material esportivo para a sequência. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E para terminar, é claro que tem muita coisa e não teria como eu repercutir aqui o tempo todo no vídeo com vocês, por isso vou pôr o link na descrição. eu quero falar do papel do torcedor do Botafogo porque o Lenin Franco falou sobre o sócio torcedor, eu citei aqui também, mas tem aquele torcedor que não tem condição de ser sócio ou não quer ser. Pode vir a ser mais à frente. E aí nós temos as redes sociais oficiais do clube. Clique, compartilhe, comente, interaja com o Botafogo no Facebook, no Instagram, no Twitter, no canal oficial do clube aqui no YouTube, na Botafogo TV. E por que eu digo isso? Depois eu vou falar mais sobre o tema, mas o Botafogo no mês de setembro de 2021 foi o sétimo em interação no Twitter nas Américas. Vocês têm noção disso? O Botafogo é um gigante, mas está na segunda divisão do campeonato brasileiro. E o Botafogo com mais de 1 milhão 170 mil interações no Twitter foi o sétimo nas Américas. Eu estou falando de América do Sul, América Central e América do Norte. Está aí o glorioso então na sétima posição à frente aqui no ranking do América do México, do Vasco, do Santos, do Fluminense, do Boca Juniors, Cruzeiro, Corinthians, Inter, Penharol. Olha quanta potência. Cruz Azul, Grêmio, Colo-Colo e Raiados. E tantos outros que nem na lista estão. É o glorioso. Então a sua interação é muito importante porque isso aqui pode chegar à mesa nas negociações com futuros patrocinadores e marcas parceiras do Botafogo. É isso, galera. Mais um conteúdo robusto aqui no canal Fabiano Bandeira. Fica ligado que a qualquer momento eu posso voltar. Estamos muito juntos. Saudações da Alvinegras. Valeu, fui! Tchau. 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 Tchau, tchau.